Pô, aí Edson Matoso, é comentário pra você também a respeito disso. Olha, ontem à noite eu conversei, bora, um abraço. Bom dia, né? Bom dia. Também ele já chega logo chutando, o goleiro tem que, né? É, tem que pegar. Luçom Pereira, né? Olha, a questão, sabe o que que é? Ontem eu conversava com um cidadão sobre a questão de comando e de mando. Certo. O problema é que eles não têm comandante, eles têm mandante, vão lá. É. Falta alguém, vamos fazer. Eles não têm comando, cara. Agora, isso é em qualquer lugar, você é o comandante do programa aqui. Se tu disser, ô, Lourinho, ô, como é o nome da menina lá, bonita? Natalia. Natalia. Se virem, se virem. É, é. Tá entendendo? Mas na hora que você, ó, é assim, assado, cozido e tal, até eu que não sou da tua equipe, eu sou peru aqui, pô. É, mas nesse caso, quando a gente fala de administração pública, Edson Matoso, tem que ter logística, tem que ter trânsito, tem que ter pensamento de, pô, se eu vou podar, se eu vou podar uma árvore de manhã, no horário de pico, eu tenho que ver que eu vou atrapalhar o trânsito. O que é que eu posso fazer pra escoar? Ah, porque não faz de madrugada aí, pode justificar, mas de madrugada encarece o meu serviço, mas não encarece tirar o lixo da rua todo dia ali na independência, botar um trator e uma caçamba pra levar lixo todo dia, não encarece. Tu pode ter a melhor logística, tu não tiver os comandantes, a logística não vai agir. É isso aí, é isso aí. Falta comando, ó. Falta comando. O que é que significa CEMOB? Significa superintendência, olha só, superintendência que vem de superentender, tem que chegar ao top de linha, né? De mobilidade, o que é mobilidade? É você ter direito, né, doutora, de ir e vir tanto no seu carro, como na sua bicicleta, como na sua moto, urbana. Mas não tem mobilidade urbana. Porque nós não temos ainda, eu entrevistei aqui o doutor, o Veiga, o doutor Hélio Martins, eu entrevistei aqui, nós ainda não sabemos, Jefferson Lima. Você que é uma dessas lideranças novas, que continua na boca do povo, no melhor sentido, que não satisfaz alguns interesses políticos latidários, mas, tá vendo aí, né? As pessoas começam a fazer a diferença. O tudo igual, as pessoas estão começando a ver. O que que é? Nada, é só ver. O tudo igual e quem é que é diferente. O que que acontece? O país, hoje, ele é composto assim, 26 estados no Distrito Federal e 5.598 municípios. Essa é uma aula que eu aprendi recentemente aqui com o doutor Hélio Martins. Sobre o que? A valorização do município ainda não tem a minha boca. Verdade. Na hora que os munícipes cobraram, agora, esses dias aí, o presidente da República, Jair Bolsonaro, enfatizou essa eleição para vereador e para município, talvez seja muito mais importante do que para presidente da República, para governador. Porque é com o vereador que você vai lidar, é com o prefeito que vai lidar, é com ele que você vai tratar das questões diretas com você. E ninguém liga. O prefeito, o vereador, ele é uma esfera de poder mais próxima da sociedade. Claro. Mais próxima da sociedade. Claro. Vamos falar de esporte, meu filho? Vamos lá. Quer contar o que primeiro? O que é que nós temos aí? Está alinhado com a galera aí? Então, é. Tu vira? O primeiro está entendendo? Mas é que está. Uma orientação do comandante. Vamos lá. Então é hora de esporte com o Edson Batoso. Primeiro o seguinte, o Paissandu... Vou começar pelo Paissandu, que só joga na segunda-feira. Agora, é a parte mais fácil. Porque ontem o Charles Guerreiro, com o irmão dele, que mora há 20 anos em Imperatriz, conseguiu fazer, convencer seis jogadores que iam embora, e aí o Imperatriz vai jogar, porque estava ameaçado de não ter jogo. Está certo? Ameaçado de não ter jogo. O Papão vai jogar contra o Imperatriz na segunda-feira. Isso é um movimento, a assessoria de comunicação do Paissandu, que nos envia esse material, a rapaziada se movimentando ao comando do Brigate, que sabe a responsabilidade, mais do que nunca, do time. Precisa vencer todos os jogos. O Paissandu só depende deles, Jefferson. Depois da vitória com a Jacu e Pense. Então a movimentação lá no gramado da Curuzu, o time se preparando para jogar contra o Imperatriz na segunda-feira. Ganhando contra o Imperatriz, meu amigo, é a seguir. Agora o grande detalhe. Sim. Depois de perder Vinícius Leite para o futebol, para o Havaí, mais uma fera do Papão da Curuzu, depois de ter sido sondado por alguns, desta feita a Nicolas, que alguns andavam dizendo, ah, o Nicolas parece que anda se metendo em alguma vaca, deixa a vida do cara em paz. O cara é bom, hein? Cara, o que é bom. Eu acho ele um top jogador. O cara tem direito. É claro, não é? Porque tem uns que também ficam secando os caras. O Nicolas é um bom jogador. Excelente. Mas ele não vem fazendo gol, mas o time está ganhando, o time se recuperando. Esse rapaz aí. Esse rapaz aí. É, esse Nicolas aí. Qual o detalhe? O Esporte Clube da Recife, da Série A, querendo o Nicolas. E olha aí, eu estou achando que está demorando, porque o cara é bom para caramba. É bom valor. Mas ele tem contrato até quando com o Paissandu? Aí é que estão falando depois, ele confirma que houve interesse, se... Ah, tem o vídeo dele falando? Aí ele. Vamos lá. Vamos conferir, vamos lá. Toda e qualquer time de propósito que a gente recebe, ela sempre é muito bem-vinda. Isso vem acontecendo ao longo desses dois anos quase de Paissandu. Então, é algo que normal, natural, recebo com a maior naturalidade do mundo, mas com uma felicidade muito grande pelo fato do nosso trabalho estar sendo reconhecido, né? Pelo meu desempenho, jogo a jogo, gol a gol, né? Então, eu fico muito feliz por isso. Ainda mais sendo de um clube grande, da magnitude que é o esporte, né? Um clube de Série A. Então, eu fico muito feliz pelo contato, né? Eu fico muito feliz pelo interesse, porque a gente sempre trabalha muito e espera ser reconhecido. Então, eu fico muito contente. Obviamente que isso não desviou meu foco, nunca desviou em nenhum momento. Como falei, isso é natural, normal. Ao longo desse tempo, venho recebendo várias situações e eu sempre tento me manter o mais focado possível. Mas, obviamente, que a gente fica muito feliz com esse tipo de especulação. Olha, o Matoso... É um som ruim, né? É, o Matoso ia falar uma coisa assim. Esse rapaz, ele transparece, a gente consegue perceber nele. Ele gosta de jogar no... Ele é profissional. Sim. Porque ele é um bom jogador, a gente percebe que ele não é olhão, não tem ganância dele, mas, pô, uma hora, se não segurar, o cara vai embora. Sim, claro. Agora, eu quero dizer o seguinte, a imagem que eu tenho do Dícolas é que, em plena pandemia, esse cara não parou de treinar. Verdade, verdade. Ele é um rapaz muito dedicado e joga pro time. E, às vezes, o cara, quando joga pro time, as pessoas não observam. Ele tem que fazer gol, porra. Ele tá jogando pro time. Ele pode não estar fazendo gol, mas a equipe tá ganhando, o grupo tá saindo. E ele sozinho não consegue jogar, né, meu irmão? Claro que não. Não, mas na hora que ele faz esse saque, eu vi, ele vim lá de trás, marcar, ajudar na marcação. E o parceiro dele que tava lá pra fazer o papel. Agora, você pergunta o seguinte, a qualquer hora, não tem problema, o Paissandu libera. Libera? Cinco milhões o outro time tem que pagar. Quanto custa o... Ah, claro, pô. Esse foi um bom negócio que o Paissandu fez. Aí o esporte já recuou. O passe é do Paissandu, é? Não, não é. É que nas cláusulas contratuais, como ele renovou o contrato até o ano que vem, né, então tem lá uma cláusula. Se sair, tudo bem, sai. Ah, mas o time que quiser vai ter que pagar cinco pontos. Não tem bala na agulha, tu acha que não vai botar? Nesse momento, não. Mas eu acho que, eu entendo que numa hora dessas, o esporte do Recife, que é o jogador, o jogador almeja com 30 anos de idade, ele tem todo o direito de buscar a sua melhora salarial. Vai render. E o Paissandu também precisa de um troco? É possível negociar. Que tem negócio, entendi. Entendi, mas tem substituto pro Nicolas, pô. Não desmerecendo o elenco do Paissandu, não. Não desmerecendo o elenco do Paissandu. Mas ele joga por 10 lá. Não, mas ele é um bom jogador. E o Paissandu tem bons valores. A gente vem falando disso, que tempo. E o Paissandu vem mostrando isso. Mas o Nicolas não vai agora. Pelo que a gente entende, o objetivo dele é subir o papão pra série B. Bora falar de Leão agora, galera do Leão com Edson Matoso, manda ver, Leão. O Leão joga amanhã à noite, amanhã à noite, no Mangueirão, contra o Santa Cruz, que é bem desfalcado de alguns jogadores com problema de Covid. Não só isso. A questão também de... O time já tá classificado. Vai maneirando. O Santa Cruz tá bem na foto. Tá disparado, já tá classificado. Aliás, quem gosta da... O Remo só gosta de uma coisa do Santa Cruz. É o número da classificação deles. Trinta e três. Ah, entendi. Essa é a pontuação. O torcedor é gozador, né? Trinta e três. Então, o Remo adora o Santa Cruz com os trinta e três. Essa é que é a situação. E o pessoal do País Solu fica a pena da vida. Mas isso é gozação. Aí, o que que acontece? O Remo também tem alguns problemas. O Eduardo Ramos, que é um grande nome, tá lá, meio lá, meio cá. O Té Charles não joga por problemas, já é a segunda série. O Caboquine, pra tomar cartão amarelo. É um cara muito útil, fica fora do time. O Wallace, aquele menino, tá com... Tem um moleque novo aí que eu vi um cabeludinho, assim, o cabelo... Ah, esse é o camarada que já tem uma rodagem, inclusive, veio do Nacional. É. É o retorno de G2, né? Jedi. Ele é G2, pô. Felipe, é? É Felipe o nome dele, né? É Felipe G2. O moleque é bom, ele falou que ele vai botar quente aí, meu irmão. Fala aí, Felipe, diz aí a tua vinda. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que gosta de desafios, gosta de coisas novas e conversando com o pessoal do Remo, me apresentaram um projeto muito interessante, aonde fiquei bastante impressionado com tudo e da forma que aconteceu. Não tava tendo muitas oportunidades no Uruguai, até pelo fato de não estar jogando na minha posição. Então, eu aceitei, aceitei esse projeto e, que nem eu falei antes, fiquei muito feliz pelo interesse. Sabemos da grandeza desse clube, que não é de hoje, é um clube das antigas, um clube de história, tradição. Então, é isso. Gosto de desafios e vim buscar coisas boas aqui também. Olha, o pessoal reclama aqui que o cara fala com o microfone, ele vira. O cara não é comunicador, tem que ter assessoria. O comunicador sou eu, é o Edson Matos. Se a gente marcar essa touca, cara, pô, bicho, pelo amor de Deus. Mas nem passou a pela dor de áudio. Parece o dentista não descobrir, parece a doutora Dani ali também não descobrir a psicologia nossa aqui na nossa cabeça. mesmo assim o operador de áudio tem que dizer, vai aí, vai por lá. Não é isso, Patilha? Vou te falar o seguinte, esse moço, pode eu ver se bem, aquele ar um pouco assim, meio cá, meio lá. Olha de fora, é? Sim, ele tem uma nacionalidade dupla, Brasília e Uruguai. Entendi. E aí é o seguinte, jogou no Atlético, ele veio do Nacional, cara. Moleque novo. Bota os lances dele aí, deixa eu ver, deixa eu ver esse moleque do Leão. Dá uma olhada, ele leva a gente. Alô, galera do Leão, ligado no programa Jefferson Lima e Edson Matosso no comentário. Quem sabe jogue até o segundo tempo amanhã. Bora ver se ele é bom, olha aí. Bora aí. Ele jogou onde aí, cara? Esse aí é o Atlético Paranaense, o Furacão, pô. Tá entendendo? O Remo, cara, olha. Na bola, ele chegou, bate o goleiro no rebate. Isso aí, ele faz, eu quero ver gol do cara, do Remo, olha, ele vai pra cima, ele tem um bom drible. Eita, bicho. Tá entendendo? Moleque é bom, hein? Olha aí, olha essa foto onde ele mete, lá no canto do campeão. E aí, galera do Remo, tá feliz da vida aí, contratação boa, é o filho do Pantinho aí. Golaço do moleque. Será que ele vai render pro Remo? Isso, cara? Rapaz, a gente espera que ele não seja jogador carne de porco, que renda pouco, né? Bota aquela água no feijão, olha lá, lá na cabeça. O cara é bom, hein, Edson Matosso. E eu quero te dizer o seguinte, esse jogador, o pessoal hoje, você tava falando em apelido. Olha o jogador dele, olha o jogador dele. É, não, ele, olha lá, viu a sua jogada? Ele é oportunista, ele pega e arrebenta, moleque novo. E ele lembra... Ganhou o Remo com isso, hein, cara? Você tava falando de... Tem, tem, tem. Você tava falando há pouco, olha a chegada dele. Se livrou bem, chutou bem, com clara evidência. Agora tem que ter time pra jogar com o cara, né? Porque sozinho não dá, fica que nem o Cristiano Ronaldo na Copa, quando vai jogar no Portugal, ninguém joga... E o Cristiano Ronaldo fica chupando, tipo o Messi na Argentina também, na época lá também, sozinho, pô. Mas esse jogador, ele vem daqui e vai lá. Sim, sim. Tá certo? Ele vai buscar a bola, né? Essa vem sendo, uma característica do time do Remo é o cara aqui. Ele veio do Nacional. Olha aí, olha aí, cara. De Peixinho. Que bom, hein? Esse camarada promete, não é um jogador apenas de melhores momentos. Tá certo? Então isso é muito importante pra equipe do Clube do Remo e quero te dizer, o meu convívio é quase, é o único tícula. Certo. Tá certo? O único tícula com o presidente do Paissandu, aliás, do Clube do Remo, Fábio Bentes. Certo. Só o ponto do doutor Marcos Pina, que é um cara tão importante no cenário azul, que retirou a candidatura, e isso é importante o torcedor azul saber. O Fábio Bentes vai correr só. Entendi. Porque esse moço vem desenvolvendo um trabalho do Clube do Remo e isso não é bom só pro futebol. É uma prova inconteste que quando você tem um dirigente, um gestor, um gerente, trabalhando com honestidade, com seriedade, comprometido com a marca que ele defende, não pensando na sua vaidade, ele consegue chegar. O Fábio Bentes tá tirando o Remo do buraco. Eu até me arrepio, porque é tão difícil, pô. A gente só vê oportunista, pilantra nesse país, você vê o moço como esse Fábio Bentes tirando o Remo do atoleiro. E tem mais, ganha um título e tá perto de ir pra próxima fase. A torcedor do Clube o Desmã tem que apoiar o Fábio Bentes. Tá certo. Isso é muito legal, cara. É muito bom, porque a gente só pega no pé, critica e tal. Tem que falar quando tem que... Quebraram, mas não. Aí tu esculhamba, tu fala. Já fizeram, já fizeram pra gente se mandar. Então, a gente tem que falar em... Valeu, Edson Matosso. Vamos falar em reconstrução. Parabéns, parabéns. Aplausos pro Matosso. Ei! Uhul! Tá bom demais, minha gente.